É claro que você ia ter um Android, né, cara? É, você não tem cara de Android. É, mas é isso mesmo, cara. Qual que são os Android Pica aí? Eu não ligo. Ah, não. Qual que é o seu? Ah, o celular? O meu celular, esse aqui é um Pixel 3. Ah, esse é bom que eu sei. Google Pixel. Então, claro que tu ia ter um Android, claro. Mas é aí que tá, porque eu já gosto de programar. Exatamente. Aí ferrou. Meu irmão é programador e eu sempre converso com ele. Ele fala, meu, a gente não se dá com o celular da Apple, porque ele é muito fechado para começar, né? Não, você grava um negócio e não sabe onde tá o vídeo. Ele tá aí dentro. Se eu espetar aqui no iCloud, ele aparece. Verdade, verdade. E aí você tem que usar o software para conseguir tirar o vídeo. Eu tô pensando em ir para Android de novo, cara. Eu tô usando esse iPhone aqui porque o Jean é um Apple Fag do caralho. E aí ele fala, tem que comprar iPhone por causa do Instagram e tal. Mas eu nunca uso a porra do Instagram. A verdade é essa. É, a qualidade fotográfica é muito boa, né? Mas desse aí eu imagino que seja também, né? É, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Acho que isso não é esse o problema. O grande nó é esse. Eu acho que não. Eu acho que existe um fandom para a Apple, que eu acho que é inclusivo porque eles são a maior empresa do mundo, né? A marca deles é muito forte, né? Não, mas tem que admitir. Os caras não fazem produto ruim. E isso... E aí... Aqui no Brasil é muito caro porque acaba sendo em dólar. Mas se você tá fora do Brasil, tipo, vai, o mercado... Todo mundo tem um fadão com os Estados Unidos. É... Se você... Para você não é caro, você já vai direto no que é garantido, né? Agora... É que Android também tem pra caralho, né? É que é uma porrada de qualidade de Android. Então, é... Não sei, cara. Porque acho que depende da qualidade do telefone também. Exato. É, é... É isso que é o negócio. Tem várias andares. Mas eu gosto muito, cara. Porque eu acho tudo que eu preciso. Eu consigo mexer, não sei... Pegar os arquivos onde eu quero. Eu tinha um... Quebra todo. Para mim é suficiente. Eu tinha um Galaxy S2, muitos anos atrás, 2012, talvez. A Mari teve o Galaxy S2. Então, e esse celular aí... É, tinha... Eu tenho uma galera da internet, tem uma comunidade que fica fazendo... É... Custom ROM. Sabe? Sim, sim. Você troca o Android dele por um outro. Meu irmão já faz isso no deles. Então, o meu tesão era ficar fazendo, descobrindo qual que era o ROM mais foda pra colocar e tal. Aí eu usei o Cyanogen um tempo. Aí tem uns que são baseados no Cyanogen, que é uma foda. Tem mais coisa. Você transforma o celular num... Num phablet, que chama. Que é a mistura de um fone com um tablet, tá ligado? Aí tem outras... Vai liberando funcionalidades no teu aparelho. E eu achava isso muito foda, cara. Ó, o primeiro iPhone que eu encostei, a primeira coisa que eu fui tentar fazer era um jailbreak. Mas não era só pra ver se eu conseguia, tá ligado? Cara, que doideira. Não, no Android tudo isso é muito mais fácil de fazer tudo isso. É, ele é super liberado. E o que eu gosto também, cara, é que quando eu preciso mostrar algum app pra galera, tipo, ah, usa esse afinador aqui porque eu vou fazer esse instrumento musical. Ou usa esse negócio pra ver estrela. É do celular que a maioria das pessoas tem. A maioria tem o Android. É, sim, porque... E também no iPhone tem muita coisa paga, né? Sim. Mesmo que é um dólar, sei lá, vai pagar baratinho, é pago. Então, vamos mostrar coisa mais ao alcance da galera, né? Sim, sim, sim. É, eu acho que o Android tem essa vantagem competitiva que é muito forte. E assim, não é que eu desgosto do meu iPhone, mas é só que eu concedo pros caras do Android que de fato ele é muito mais aberto, sabe? Sim, sim, ele é um ecossistema gigantesco, né? Muita coisa... Pô, dá pra fazer muita... Cara, dá pra instalar Android e ir naquelas... Sabe aquelas... Uns TV Box que você... Pra transformar tua TV na TV Smart. Então, aí tu pega aquela porra ali e instala um emulador de, sei lá, de fliperama num Android que tem ali o caralho que consegue jogar o teu bagulho e vira um videogame. Tá ligado? É, o que a gente tá falando, o Raspberry, ele serve pra essas coisas, sabe? Ele tem essa capacidade, você usa pra... É, eu tenho um... É, pra emulador a galera usa muito pra emular jogo, emular fliperama. Um amigo meu fez um fliperama com o Raspberry. A visão que eu tinha do Raspberry... Desculpa, quanto custa o Raspberry? Eu não sei. É baratinho também, sei lá, acho que ia custar... Ele era baratinho, custava 40 dólares. É, mas eu já vi um baratinho. Eu não sei quanto custa, eu não sei quanto custa. Não, não, ele não tem nada a ver com o Arduino. O Arduino é meio de graça, o Raspberry já... É porque eu tava pensando naquela ideia de montar um monte de fighting games. É porque a visão que eu tenho do Raspberry, a gente pode pensar nisso, inclusive. É, só isso. Não, dá pra fazer, cara. Isso aí que tá falando, dá pra fazer pra caralho. Vamos ver quanto custa o bicho aqui. Já falo pra vocês. A visão que eu tenho do Raspberry é mais que ele é um micro PC. É, é isso mesmo. Ó, eu tô achando aqui uns baratinhos por 400, então. É. Já, e tem alguns de mil reais. Ele é exatamente micro PC. Mas é, é isso, você emular um jogo e tal, você vai conectar coisa nele, é outro... É, não é... O Arduino é pra outro bagulho, né? É outra coisa, é. O cérebro dele é bem pequenininho. É, parece automatizar pequenas tarefas. É, exatamente isso. Exatamente isso. Então, por exemplo, você diria... Só chutando aqui, tô perguntando com certeza não, viu? É. É, sabe aquele robô que você mencionou de fábrica de carro? Aquilo ali é o quê? Tem um monte de Arduino dentro, será? Não, eles usam coisas mais complexas, né? Então, são placas bem mais complexas, porque são mais parrudas, vão aguentar mais tempo, eles já conseguem ter mais entradas, respostas mais rápidas. Precisões mais... É, muito mais precisão. Conforme você vai usando o Arduino, você vai percebendo que ele tem os limites dele. Então, sei lá, eu quero checar um dado mil vezes por segundo. Aí o Arduino não tem essa capacidade de processamento, ele já não aguenta, entendeu? Ah, eu quero conectar uma coisa que puxa um pouco mais de energia, queima o Arduino. Eu preciso de um negócio que funcione 24 horas por dia sem parar durante 3 anos. Já o Arduino abre as pernas. Entendi. Então... Tem as limitações dele. É, ele tem várias limitações por ser baratinho assim. Aí você vai botar no robô... Mas, pô, o potencial dele também é incrível, né, cara? E, tipo, eu acho que... Às vezes eu sinto que a humanidade já tem a capacidade de ser muito mais livre. A gente só não tem a construção educacional para permitir essa capacidade de ser explorada, sabe? Mais ser livre do quê? É, mais livre de tudo. Mais criativo, né? É, não... Mais feliz. Não, mais livre, porque a partir do momento que você tem a tecnologia trabalhando ao seu favor, você consegue usar todas as ferramentas que foram desenvolvidas pela sociedade, eu acredito que você se torna uma pessoa mais poderosa. E a partir de que todos os indivíduos se tornem mais poderosos, eu acredito que a gente construa uma sociedade mais livre. Mas tem que ter acesso, né, cara? É acesso. Por isso que entra em educação. Você fala, ah, o Arduino é baratinho, custa 30 reais, num país em que o salário médio é baixíssimo, entendeu? O cara não tem dinheiro para comprar comida, vai comprar um Arduino. E outra, não é só o Arduino, né, cara? Ele programa pelo PC. Aí o PC já é uma coisa que a galera já não tem mais, porque quem tem celular já não quer mais ter computador, porque é caro, vai comprar um notebook, é caro para caramba, né, cara? Então, quando o celular você resolve e-mail, etc., para que você vai comprar o computador? O celular já é outra coisa, caramba, caramba. Então, quer dizer, esse acesso, ele é bem mais ou menos, porque agora que a molecada está tendo que ter aula em casa, por exemplo, aí você percebe, não dá... É uma galera que simplesmente não tem a porra do celular para estudar. É, ou se tem um celular, é uma pessoa na família que tem um celular bom, ou todo mundo tem celular, mas essa aula precisa ser feita no computador, sabe? Ou são três crianças, mas só tem um computador. E como que ela vai participar dela sem microfone, sem uma câmera? Sem câmera, é, e são todas as coisas que a gente dá de barato. Cara, a gente está com os microfones chiques aqui e tudo mais. É nosso trabalho também. É, mas parece que está acesso a todo mundo, mas não está bem assim. Não, não está, a gente sabe muito bem que não está. É isso, e aí que eu acho, se todo mundo tivesse acesso, acho que sim, cara, ajuda pra caramba. Pra caralho. Pô, tem uns eletrodomésticos lá em casa. O que que eu falo aí? Lava-louça, por exemplo. Cara, me fala, porque eu tenho uma lava-louça, ela não é muito inteligente. Eu gosto pra caramba da lava-louça. A minha não é, não sei como que é a sua. É, eu tenho uma lava-louça lá em... A gente tem uma, acho que uma de 12, de 14 serviços, é uma bem grande. E, meu, a gente não lava-louça nunca. Ah, sim. Bota nela, ela dá conta de tudo, você não lava um copo muito, mas não consegue. A Mari fala que a melhor terapia de casal que existe é comprar uma lava-louça. Porque aí você nunca mais vai brigar por causa de louça. Acabou essa briga na sua casa, não tem mais. Por isso que eu comprei a porra de uma lava-louça. A gente só liga lá e tá resolvido, entendeu? O que mais mexer sangue é o lavar-louça. Beleza? Ninguém vai mais lavar-louça nessa casa. É, no fim, você acaba... Aquela não lava todas as panelas possíveis e tal, mas, cara, 95% da louça... É, o prato básico que você tem que fazer é raspar o resto de comida, taca lá e acabou, né? É, você só tira o grosso, tira o lixo, né, que vai pro lixo. Mas não precisa ficar... Tem gente que fala, ah, você tem que lavar a louça antes de botar na lava-louça. Não, não tem. Aí perde total, né? Pra que você tem a porra da lava-louça? É, há 20 anos atrás, acho que precisava, mas hoje em dia... É, você passa uma água quente ali, GG. É, e as lavar-roupa também, cara, muito... Agora eu descobri uma função que você joga lá dentro e você aperta um negócio lá que ele dá meio que uma secada na roupa. Então, sabe quando você tá... Putz, você usou a calça um dia, ela tá limpinha, você fala, pô, vou botar pra lavar essa merda, tipo, um monte de desperdício de água, de energia, etc. Você bota lá, dá 20 minutos, ela dá meio que uma secada e já entra um cheirinho de amaciante. Lá você tira a calça, tá perfeita. Fala, putz. Aí que tá, é sensacional. Melhora muito a sua vida, mas tem que ter acesso, né, cara? A galera tem que ter uma grana pra comprar isso. Acho que, sim, ajudaria, mas... Ah, não é assim, né? Vou ali e alguém vai me dar. É, vou ali, vou no crédito, porque essas máquinas não são tombadas. Tudo fica impedido pelo acesso, o poder econômico de todo mundo, né? Querendo ou não, essa é a base do capitalismo, né? Que é o que a gente vive, infelizmente. Ou felizmente, não sei. É, e com essa bad vibes aqui, nós vamos pra uma pausinha de três minutos. Tchau. 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 Tchau.